Boa tarde, a imensa torcida Cruz Maltina de todo o Brasil, aqui é Márcio Russo, no canal Russo Vascaíno. A gente vai passando aqui em torno de São Januário, galera, porque teve um fato aí da torcida pinchar os muros de São Januário em questão de protesto contra essa diretoria. A gente pode ver, ó, que eu estou aqui em frente, aqui, ó, olha o Vasco, ó, olha lá atrás, ó, Vasco da Gama, né, e a gente está aqui em torno de São Januário e a gente vai mostrar se alguma coisa aconteceu ou os caras pintaram já aqui o muros, porque foi pinchado e até apagaram, apagaram tudo já, foi na questão de madrugada e os caras já tiraram tudo aonde foi pinchado fora Salgado, fora Osório, fora Pássaro, os caras já, já tiraram tudo, tá vendo, ó, onde está branco ali, ó, foi pintado tudinho, entendeu? E a gente está aqui para mostrar aqui, entendeu? Aí, tudo, tudo, já tiraram tudo já, ó, e a torcida já começou a protestar, a torcida do Vasco, já começou, é, é um fato que a gente não apoia, né, que é pinchar nosso patrimônio, mas o clube está totalmente largado, totalmente largado, infelizmente, o clube hoje passa por essa situação aí, terrível, e a gente, infelizmente, tem que mostrar a realidade, infelizmente. Aí, ó, aonde os caras pincharam tudo, ó, pode ver, ó, os torcedores pincharam essa parte que está em branco aqui, foi tudo pinchado, e a galera daqui do Vasco, aqui mesmo, ó, já tirou tudo, tá vendo? Já apagou. Eles pincharam fora Salgado, é, contra a diretoria, cobrando essa diretoria, o que está acontecendo no Vasco, as penhoras, as gírias que o Vasco tem que pagar, e a torcida está pedindo a saída deles, a torcida do Vasco perdeu a parcela, ó, mais aqui, tá vendo? Tudo apagado, estamos aqui no Portão 7, e a gente vai aproveitar e vai ver ainda a situação do entorno de São Januário, que deve estar a mesma merda ainda, infelizmente, o nosso canal aqui está para mostrar essa realidade nua e crua que vive o nosso clube, clube largado e abandonado, e a galera, a torcida, na madrugada, os torcedores pincharam aqui em São Januário, botando dizeres fora, fora Salgado, fora Osório, fora Pássaro, contra a gestão, a torcida realmente perdeu a paciência de vez com essa diretoria que a cada dia está afundando o nosso clube. E os muros aqui, ó, onde vocês viram aquelas faixas brancas, é as faixas que ontem, onde a galera fez o protesto, pinchando, foi na madrugada e continua a mesma merda, olha só. Continua a mesma merda, gente, olha só. Olha só isso. Cara, é difícil, é difícil você passar aqui e não sentir tristeza do que acontece hoje com o Vasco. É difícil, é muito triste, e meu canal está aqui para sempre para o Vasco. Mas é muito triste você passar aqui e ver esse estado que está o Vasco da Gama. Olha só que tristeza, gente. Aí, ó. Olha só, gente. A galera dormindo, tá vendo? Aí. Esse é o nosso clube hoje. Infelizmente, esse é o nosso clube. Totalmente largado e totalmente abandonado. A gente faz a nossa parte. Mas, infelizmente, a gente precisa que a justiça age o mais rápido possível. Porque se não agir, o nosso clube vai fechar as portas. E a situação aqui, ó, continua a mesma coisa. Vou mostrar os vindíngos aqui. É a mesma merda de sempre. Então, os entulham, os vindíngos ali, dormindo ali. E continua a mesma situação. Então, galera, a torcida veio, fez um protesto aqui, pinchou os muros. Coisas que a gente aqui, do canal, é contra. A gente já conta esse tipo de protesto. Mas, a torcida perdeu a paciência de vez com essa gestão que está aí. A gestão de Jorge Salgado, a gestão fake. Que, cada dia, vai arruinando a nossa instituição. Eu só vou fazer aqui o final dessa filmagem. Na parte aqui da frente. Hoje está um pouco calor aqui. E, mais tarde, a gente vai ter um jogo vai ter um jogo aqui Vasco e Londrina. E, a gente só tem a lamentar o que está acontecendo no clube de regada em Vasco da Gama. as paredes. Esse é o nosso clube. Ele nem está mostrando aqui que continua a lixarada lá. Só tiraram um pouquinho de lixo, mas os entus continuam lá, os mendigos dormindo. E, aonde os torcedores pintaram, pintaram, pincharam fora Salgado, fora Osório, a equipe deles aqui já apagaram tudo, né? Que é o normal. Eu sabia que isso ia acontecer. Mas, a gente está aí para brigar por esse clube que a gente ama. E estou aqui para mostrar novamente o abandono que o clube vive hoje, infelizmente. Então, na madrugada, a torcida, uma parte da torcida aqui, pinchou os arredores de São Januário com contra a gestão que está aí no Vasco hoje. Fora Salgado, fora Osório, fora Pássaro. Foi pinchado, mas já foi aqui apagado pela tinta branca que eles botaram lá, né? Eles deviam saber que já foi tudo pinchado e eles já tiraram tudo aqui. Meu canal está aqui para falar a verdade. O torcedor vascaíno está de saco cheio dessa gestão que a cada dia acaba com o nosso clube. a gente só vai fechar aqui o vídeo mostrando aí como ele está aqui a parte da frente de São Januário e a gente só tem que lamentar as coisas que vêm acontecendo aqui no nosso clube, nesses atos aí de penhoras e o clube totalmente fodido. Só vou falar com o parceiro aqui, com o amigo aqui só para dar um alô. Fala, meu irmão. Tudo bem? E aí, irmão? Só dá um alô. Está difícil, está não, irmão? Está difícil, está complicado. Vai melhorar, vai melhorar. É, cara. A gente está aqui para mostrar, né? Mas infelizmente o nosso clube hoje aí, amanhã, no sábado, faz aniversário, mas a cada dia que passa todos nós ficamos tristes com quem está aí dentro. Quem está aí dentro está cagando para o clube de regatas de Vasco da Gama. Essa é a grande realidade. Beleza? Grande abraço aí, irmão. Tamo junto. Grande abraço a todos aí vou estar fechando aí, a colina histórica aí. Está mostrando aí. Tá? Tamo junto, galera. Se inscreva no canal. Deixe seu like, deixe seu joinha. Compartilhe o vídeo aqui para mais amigos que os maltinos conhecerem o nosso trabalho. Márcio Russo, diretamente aqui de São Januário para o canal Russo Vascaíno. Grande abraço a todos, galera. Beleza? Fui.